Cara, pra entrar num curso, isso exige uma coisa, atitude. E olha a atitude desse mano aqui, isso sim pra mim é atitude. Demorou, irmão. Tô feliz aí com a sua atitude. Jornada do MC se resume em atitude. Não sei se você viu o e-mail que eu mandei falando pro pessoal como que ia funcionar. Você chegou a receber esse e-mail do curso? E como que você descobriu o curso, o grupo? Como que você descobriu? Então, irmão, tipo assim, eu acompanhava já teus vídeos há um tempo. Porque eu, assim, desde infância, desde pequeno, eu curti muito o movimento da cultura do hip hop, assim. E eu tenho, desde pequeno, assim, o sonho de fazer minhas músicas, sabe? Fazer meus sons, assim, virar MC. E é um sonho, assim, que eu tenho. Aí, quando eu vi lá que tinha um link do WhatsApp pra entrar no grupo, eu pensei que, pô, nem ia ter mais vaga pra entrar lá. Mas aí eu entrei, acabei vendo lá que tinha vaga certinho. Aí eu peguei, fui no site, me inscrevi, coloquei meu e-mail pra receber as atualizações, receber o curso gratuito lá. E eu vi esse curso, assim, eu vi o e-mail lá que tu mandou, assim, aquele e-mail lá de pagar pela falta, o excesso. E aquilo me cativou bastante, sabe? Tipo, eu gostei realmente daquilo. Achei interessante. Eu acho, assim, que esse curso, ele vai ser uma oportunidade, assim, pra eu tá conseguindo dar um avanço e conseguir realizar meus sonhos. E foi meio complicado, porque eu recentemente fui assaltado e acabei perdendo todo o meu dinheiro. Aí isso aí acabou me complicando. Só que como eu completei 15 anos agora, completei 18 anos, na verdade, dia 15, A minha mãe, ela me ofereceu um violão de aniversário. Aí no lugar do violão, eu prefiro ir trocar e já falar pra ela, ó, que eu tô com vontade de fazer esse curso aqui, e na verdade é ela que vai estar patrocinando esse curso pra mim pelo meu aniversário de 18 anos, no lugar do violão lá que ela me ofereceu de aniversário. Mas... Cara, eu pretendo, assim, tipo, focar mesmo, assim, sabe? Eu pretendo ser... Não vou pagar isso em vão. Eu quero usufruir o máximo que eu conseguir desse curso. Usufruir o máximo, porque meu sonho é isso mesmo, fazer música, seguir uma carreira assim, e levantar a cultura, mano, que tá crescendo muito, tá crescendo muito. Isso aí, bah, me deixa muito emocionado mesmo ver essa cultura crescendo, ver rapaziada gostando disso, criançada gostando disso. Pô, incrível, mano, sem palavras mesmo. Mano, me arrepiei com a sua história, velho. Me arrepiei mesmo.